Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, alguns inscritos aqui no canal que vão fazer o concurso do DPEM 2020 me pediram Professor, faça um vídeo aí comentando todo esse conteúdo que vai cair na prova do DPEM da parte de língua portuguesa. Eu falei, bom, vou gravar um vídeo, beleza? Dando dicas de como se preparar, como é que caem essas áreas aí da parte de língua portuguesa. E o interessante é o seguinte, quem está organizando este concurso é a banca Sebrasp. Sebrasp, beleza? Então, este vídeo vai ajudar não só para o concurso do DPEM 2020, mas para qualquer concurso que o Sebrasp organize. Porque normalmente o conteúdo é o mesmo, se muda, é só um item ou outro, ok? Então, este vídeo vai te ajudar aí para vários concursos na parte de língua portuguesa. O que eu fiz? Eu separei item por item. Nós temos aí do item 1, está aqui, item 1, que vai de compreensão e interpretação de textos até 7.1 padrão ofício, beleza? Eu separei item por item e vou comentar cada um deles. Então, vem comigo, olha só. O primeiro item está aí, ó, compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Deixa eu colocar uma caneta aqui da cor vermelha para destacar. Beleza, neste item 1 aí, ó, compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Basicamente, como é que você vai se preparar para esse tópico do edital, da parte de língua portuguesa? Olha só, em compreensão e interpretação de textos, essa bagagem que a gente cria é basicamente você resolvendo questões anteriores, lendo bastante. Então, quem lê bastante tem esse repertório e consegue, é claro, fazer interpretações e compreensão de textos. Porque quando a gente fala de compreensão, é para saber se você compreendeu o texto. E interpretação, se você consegue fazer interpretações a partir das informações que estão no texto. Então, compreensão e interpretação são termos diferentes. Já a primeira dica, tudo bem? E olha só, colocou aqui gêneros variados. Quando a gente fala de gêneros textuais, aí gêneros variados, está falando de gêneros... gêneros... textuais. textuais. E os gêneros textuais, a gente sabe que são o quê? São os tipos de textos que surgem para as pessoas estabelecerem comunicação. Então, tem que saber que o e-mail é um gênero textual, a receita, o artigo de opinião, o resumo, a resenha, a notícia, o poema, texto informativo. Ou seja, nós temos diversas, centenas de gêneros textuais. Então, você tem que ter essa noção. Diferenciar já aí, tipologia textual de gêneros textuais. Beleza? Bom, o próximo item está aí, ó. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. É o que eu acabei de comentar, né? É o que eu acabei de comentar. Saber que gêneros textuais nasciam diversos e reconhecer qual é a estrutura de cada um. Qual é o objetivo de cada tipo de texto? Dentro aí, pensando no gênero textual. Qual é a função da charge, do cartoon, do artigo de opinião, do texto argumentativo aí, pensando no gênero textual? Então, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Vocês têm que diferenciar tipologia, tipologia de gêneros, tá? Gêneros. Os gêneros textuais, eles surgem a partir da tipologia. Tipologia, basicamente, a gente tem cinco, né? Vocês sabem. O texto dissertativo, o texto narrativo, o texto injuntivo, o texto expositivo, o texto descritivo. E gêneros textuais são diversos que surgem a partir dessa tipologia. Então, aqui, por enquanto, tranquilo, certo? Item 3. Domínio da ortografia oficial. Bom, aqui é basicamente ortografia. Orto, a gente fala, né? É certo. E grafia quer dizer escrita. Então, basicamente, você vai trabalhar aqui, ó, com a escrita correta das palavras. Aqui, tranquilo, também é o que a gente estuda durante a nossa formação na escola, quando vai para o cursinho, enfim, né? Ortografia, tranquilo. Item 4, ó, domínio. É isso aqui já mais interessante, ó. Domínio dos mecanismos de coesão textual. Quando a gente fala de mecanismos de coesão textual, a gente está falando aí dos elementos, elementos coesivos. Parece que o que são elementos coesivos. São as articulações gramaticais que existem entre palavras, frases, períodos, parágrafos. Então, basicamente, ó, pensando aí nos elementos coesivos, a gente tem, ó, as preposições. Nós temos, ó, as... Deixa eu apagar aqui. Nós temos as conjunções, enquanto elementos coesivos, olha só. Conjunções, nós temos, olha só, os pronomes, pronomes, nós temos, olha só, as locuções conjuntivas, conjuntivas, ou seja, tudo isso aí, todos esses elementos são elementos coesivos que servem para amarrar o texto. Dá exemplo aí lá, como é que eu devo estudar? Você vai estudar os elementos coesivos e a sua ideia que ele tem. Nesse sentido, neste viés, sendo assim, no entanto, todavia, portanto, logo, ou seja, você vai estudar os elementos coesivos que servem para manter a coesão textual dentro de qualquer estrutura. É isso que você vai estudar nessa parte, beleza? Olha só, item 4.1, tem aí, ó, emprego de elementos de referenciação, de substituição e repetição de conectores, quando a gente fala de conectores, a gente está falando de coesão, ok? E de outros elementos de sequenciação textual. Quais são os elementos que dão essa sequenciação textual? São os elementos coesivos que a gente acabou de falar. E aí, existem dentro da coesão, a coesão referencial, a coesão de substituição, a coesão de repetição, coesão lexical. Nesse sentido, você vai estudar o quê? Basicamente, os elementos coesivos. Então, se eu utilizo um pronome, o pronome ele dentro de uma estrutura, ele é um pronome que vai substituir um nome. Então, basicamente, aqui, ó, é um elemento coesivo, o ele. Eu falo assim, Maria vai para a escola, ela tem que entregar atividade. O ela substitui quem? Maria, é um elemento coesivo, o elemento de substituição. Está aí, ó, que está no edital, de substituição. Ou seja, para não repetir a palavra Maria, eu coloco ela. Então, é isso que você tem que estar ciente dentro do texto. Porque o Sebrasp gosta muito de cobrar isso, né? Trocando o termo tal pelo termo tal, vai manter a correção gramatical e semântica do texto? Beleza? Então, item 4.1, você vai estudar basicamente isso. Os elementos coesivos de referenciação, substituição e de repetição. Ok, né? Bom, tem aí item 4.2, aí você vai estudar o emprego de tempos e modos verbais. E aí você vai estudar, por exemplo, os tempos verbais, quais são? O presente, o pretérito, o pretérito e o futuro. A gente fala de pretérito, você sabe que é passado, né? Beleza? E os modos verbais, a gente sabe que a gente tem três modos verbais também. Olha só, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Então, é isso aqui que você vai ter que estudar em relação aos verbos. Beleza? Item 4.2 é isso que você vai ter que estudar e dominar aí. Presente, pretérito, futuro e indicativo, subjuntivo e imperativo, quando a gente fala de modo verbal. Tudo bem? Item 5. O que você tem que estudar no item 5? Olha aí. Domínio da estrutura morfossintática do período. O que é morfossintático, Lécio? Morfo quer dizer o quê? Forma. Então, você vai estudar, basicamente, a forma. E aí, a gente está falando de morfologia. E sintática, você está falando de sintaxe. Ou seja, você está trabalhando aí com duas áreas da gramática. Você sabe que a gramática tem cinco partes. Fonética e tecnologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Então, basicamente, a morfossintaxe vai trabalhar com duas áreas. Quer dizer, a morfologia, você vai trabalhar aqui com as classes de palavras, as dez classes. Substantivo, pronome, adjetivo, interjeição, conjunção, preposição. Todos esses. Verbo, enfim. E na sintaxe, você vai trabalhar a relação que as palavras têm dentro de um contexto. E aí, que você vai estudar os termos da oração, as orações subordinadas adverbiais, subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas, orações coordenadas, ordenadas assindéticas, ordenadas sintéticas. Então, dominar a estrutura morfossintática é ter essa bagagem toda. Beleza? É onde as bancas gostam muito de cobrar. Beleza? É isso que você tem que saber para o item 5. Item 5.1. Olha só. Emprego das classes de palavras. Então, aqui você vai estudar as dez classes. Se eu tenho dez classes gramaticais, isso, dez. E aí, basicamente, a gente tem seis variáveis e quatro invariáveis. E aí, você tem que saber diferenciar as variáveis das invariáveis. Quais são as variáveis? Está aí, ó. Substantivo. Nós temos aí, ó, o adjetivo. Nós temos o pronome. Nós temos, ó, o verbo. Nós temos, ó, o artigo. E temos também, ó, o numeral. Essas são as seis classes variáveis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. As seis variáveis, aquelas que vão variar em tempo, em modo, em pessoa, em número. E as quatro invariáveis, olha só. Nós temos aí a preposição. Pre-posição. Nós temos, ó, o adverbio. Nós temos aí, ó, a con-junção. E temos também, ó, a interjeição. In-ter-je-ção. Bom, eu tenho um vídeo aqui no canal, de uma hora, só falando sobre as dez classes gramaticais. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem. Beleza? Eu falo aí, de forma bem profunda, dessas dez classes de palavras, ok? Bom, o que você vai estudar aí no item 5.2? Tá aí, 5.2, ó. Relações de coordenação entre as orações e entre os termos da oração. Então, basicamente, você tem que saber o que é oração. Oração coordenadas, né? A gente falando de coordenação. Aqui na coordenação, a gente tem as assindéticas. Aquelas que não têm conexão, não têm conectivo. E também as coordenadas sindéticas. Essas aqui vão ter conectivo, vão ter sindetismo. E aí, a gente tem cinco tipos. Lembram? Conteúdo lá do sétimo ano do ensino fundamental. A gente tem as orações coordenadas sindéticas, ó. Aditivas, as explicativas, as adversativas, as alternativas e as, opa, e as conclusivas, ó. Con... conclusivas. Então, basicamente, é isso que você tem que saber no item 5.2. E a relação que tem aí entre os termos da oração. Quando a gente fala de termos da oração, a gente está falando dos termos essenciais, sujeito e predicato. Dos termos acessórios, adjunta adverbial, adjunta nominal. Dos termos integrantes, do vocativo. Ou seja, são todos os elementos aí que vão estruturar uma oração. Elementos essenciais, elementos integrantes, elementos acessórios, o vocativo, que não faz parte de nenhum desses grupos, mas porque não tem relação com a estrutura sintática. Então, tudo isso você tem que saber para dominar aí a questão do item 5.2. Beleza? Ok. Item 5.3. Vai ser o que eu tenho que estudar no item 5.3. Está aí, ó. Relações de subordinação entre as orações e entre os termos da oração. Então, quando a gente fala de subordinação, basicamente a gente tem três tipos. Um, dois e três. Orações subordinadas substantivas. E aí vai entrar substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, apositiva, predicativa. Todos aqueles termos, né? A gente tem basicamente seis tipos de orações substantivas. Você vai ter que estudar também as orações subordinadas adverbiais. E aqui a gente tem nove tipos. Causal, consecutiva, comparativa, conformativa. Tudo isso você vai estudar aqui no item 5.3. Quando a gente fala também de orações subordinadas, a gente tem as adjetivas. Adjetivas. E aqui você vai estudar basicamente dois tipos. As orações subordinadas adjetivas explicativas e as restritivas. Este conteúdo aqui, 5.3, é onde basicamente os alunos têm mais dificuldade. Porque você tem uma bagagem enorme para dominar essa parte de orações subordinadas, substantivas, adverbiais e adjetivas. Tranquilo? Então, é isso que você vai estudar. E os termos, a relação que os termos têm dentro da oração. Então, quando a gente fala em subordinação, a gente fala de orações dependentes sintaticamente. Que é diferente de coordenação, que as orações são sintaticamente independentes. Então, tudo isso você vai estudar no item 5.3. Beleza? Item 5.4. Você vai estudar emprego dos sinais de pontuação. Ah, Lé, isso é fácil. Fácil nada. Eu acabei de gravar um vídeo aqui para o canal. A gente tem basicamente dez sinais, elementos de pontuação. Então, você vai estudar, por exemplo, a vírgula. Você vai estudar ponto e vírgula. Você vai estudar dois pontos. Quando emprega, você vai estudar as aspas. Você vai estudar os parênteses. Quando utiliza os parênteses, você vai estudar, por exemplo, quando tem que utilizar o travessão. O que mais? Quando tem que utilizar as reticências. Ou seja, nós temos dez elementos de sinais aí que você tem que... Eu vou deixar a descrição do vídeo aqui no canal para você assistir. É um vídeo de 35 minutos só sobre pontuação. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Item 5.5. Aqui, você vai estudar concordância verbal e nominal. Verbal é a relação entre o verbo e o sujeito, basicamente. Então, quando a gente fala de concordância verbal, a gente está falando de verbo. Quando a gente fala de concordância nominal, a gente está falando de nome. As classes de palavras que funcionam como nome. Aí, a relação das palavras entre o substantivo, o adjetivo, o artigo, enfim. E concordância verbal, a gente está falando de relação do verbo com o sujeito, basicamente. E os termos da oração? Quando você fala em concordância, você está falando em relação. Relação. As relações que as palavras têm dentro de um contexto. Concordância verbal e nominal. Também tem um vídeo aqui no canal completo sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição. Beleza? Bom, item 5.6, regência, sintaxe de regência. Aí, você vai estudar regência verbal e nominal. Tranquilo? Por exemplo, para saber se tem crase ou não, você tem que saber regência. Então, quando a gente fala de regência verbal, a gente vai estudar aí os tipos de verbos, basicamente. Verbo transitivo, de transitividade verbal. E aí, você vai saber se um verbo é transitivo, direto. Verbo transitivo, indireto. Verbo transitivo, direto. Indireto. Verbo intransitivo. Por que na regência? Porque você vai saber se, por exemplo, um verbo vai pedir ou não uma preposição. E aí, você vai ter que trabalhar na regência. Aí, no plano da regência verbal. Nominal também. A relação que as palavras vão ter dentro de um contexto ali. Beleza? Isso você vai estudar na sintaxe de regência. Se você pegar alguma gramática, você vai ver lá que vai ter sintaxe de regência ou regência verbal e nominal. Beleza? Vamos lá. Item 5.7. O que você vai estudar aí no item 5.7? Ó, emprego no sinal indicativo de crase. Foi o que eu falei. Para você saber crase, você tem que saber o quê? Regência. Beleza? Então, se eu falo assim, ó. Vou à escola. Laércio, por que tem crase aí? Porque vou é um verbo transitivo indireto. Quem vai, vai a algum lugar. Escolha um substantivo feminino que precisa do artigo a. Então, se eu tenho a preposição mais o artigo, eu tenho a crase. Aqui, é claro, eu utilizei um elemento, né? Um exemplo bem simples. Mas, basicamente, é isso que você tem que saber. Também tem um vídeo sobre crase no canal. Eu vou deixar a descrição aqui, ok? O que mais você tem que estudar na parte de língua portuguesa? Tá aí, ó. 5.8. Colocação dos pronomes átonos. Então, basicamente, você vai estudar aí, né? Colocação pronominal. E as bancas gostam muito de cobrar isso. Então, você vai estudar quando é que você tem ênclise, mesóclise, próclise. Ou seja, colocação pronominal. Também tem um vídeo aqui no canal sobre colocação de pronomes átonos. Colocação pronominal. Eu vou deixar aqui na descrição. Beleza? Item 6. O que você tem que estudar no item 6? Item 6, basicamente, ó. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Então, a banca gosta de cobrar o seguinte. Se trocar o termo tal pelo termo tal, vai manter a relação sintática e semântica? E aí, você vai reescrever. Se manter sentido, ok. E aí, você vai marcar a questão de acordo com o que vai ser pedido lá no enunciado linguístico. É isso que a gente tem que saber para o item 6. Reescrita de frases, ok? Temos aí, ó. Significação das palavras. Aí, a gente já entra na parte da semântica. A gente tá falando aqui, ó, de semântica. O que é semântica? É a área da gramática que trabalha com o sentido. Então, quando a gente fala de significação, a gente vai trabalhar, ó, com... Vamos pensar assim, ó, sinonímia. A gente tá trabalhando aí, ó, com antonímia. A gente tá trabalhando, ó, com homonímia. A gente tá trabalhando também com polissemia, ó, polissemia. A gente tá trabalhando também, ó, com paronímia. Paronímia. E são as áreas, né, os conteúdos estudados na semântica. E aí, para saber a significação das palavras, você tem que dominar essas áreas. Também tem um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre sinonímia, antonímia, homonímia, polissemia, paronímia. Eu vou deixar aqui na descrição para você estudar e se preparar para os concursos, beleza? Bom, item 6.2, ó, substituição de palavras ou de treços de texto. Então, basicamente, o que eu já comentei antes. Vai substituir uma palavra e vai ver se vai ter sentido. Se trocar uma palavra por outra, vai manter a correção gramatical e a correção semântica, ou seja, a correção sintática e a correção semântica do sentido. E aí, você tem que saber isso para o seu edital, beleza? Item 6.3, olha só. Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. Então, às vezes, uma oração tá na ordem inversa. Se você colocar ela na ordem direta, você vai ter que tirar a vírgula ou deixar, vai ter sentido. Então, reorganização é pensar e dominar as estruturas sintáticas, tudo bem? E aí, aí você tá estudando sintaxe, basicamente. 6.4, tá aí, reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Quando a gente fala de níveis de formalidade, a gente tá falando de linguagem padrão e linguagem não padrão, né? Linguagem formal e informal, beleza? De variações linguísticas também, diferentes gêneros, gêneros a gente tá falando de, como eu já comentei, gêneros textuais. Então, é um conteúdo que você tem que dominar. Também vou deixar aqui na descrição um vídeo falando sobre gêneros textuais, tudo bem? Item 7 tem aí, ó, o nosso penúltimo conteúdo. Correspondência oficial conforme manual de redação da Presidência da República. Aqui são os documentos oficiais, memorando, ofício, carta, enfim, são todos os tipos de texto que nós utilizamos nos departamentos públicos, né? Então, você vai estudar como é que é a estrutura do memorando, do ofício, desses diversos tipos de textos relacionados à correspondência oficial. E aí é só você baixar o manual de redação da Presidência da República e estudar por eles, né? Pega ali o formato, começa a produzir alguns memorandos, alguns ofícios para saber qual é a estrutura e quais são os pronomes que você utiliza ali, né? Os chamamentos, enfim, né? Tudo isso você vai estudar aqui em correspondência oficial, beleza? E último item, padrão ofício. Você vai estudar aí, no caso, então, né? O ofício enquanto gênero textual, padrão ofício, tranquilo. Então, basicamente, esses são os conteúdos que você tem que saber para o concurso do Depend 2020 e também para vários outros concursos, né? É basicamente isso que é cobrado, ok? Se ficou com alguma dúvida, algum questionamento, coloca aí nos comentários. Se gostou do vídeo, já dá um like, compartilha com os amigos. Se não gostou, também comenta aí, ok? O objetivo deste canal é ajudar vocês que estão em casa, que às vezes não tem como pagar um cursinho ou querem estudar aí com vídeo-aulas do YouTube. Então, meu objetivo com este canal é isso, beleza? Até a próxima aula, bons estudos e fique com Deus!